A Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor de São Paulo tem reunião hoje com instituições bancárias, empresas de telefonia e fabricantes de telefones celulares. O objetivo do PROCON é criar um centro de atendimento rápido e gratuito com um número pequeno e de fácil memorização, como o da polícia, por exemplo, para bloquear instantaneamente aparelhos e contas bancárias e assim evitar o prejuízo ainda maior. Tudo isso porque o objetivo dos criminosos ao roubar um celular hoje em dia já não é mais obter somente o aparelho. Eles agora estão de olho nos dados contidos nele. Foi tudo muito rápido. A vítima é o vereador Marlon Luz, do Patriotas de São Paulo. O celular foi roubado enquanto ele usava um aplicativo de transporte. O aplicativo de trânsito que fica ali, ele mantém o telefone desbloqueado. E mantém o telefone desbloqueado, quando o ladrão rouba, consegue ter acesso a todos os aplicativos do celular. Enfim, e fazer todo o hack, digamos assim, que eles fazem. O vereador não tinha dado salvos no celular. Ainda assim, teve as contas bancárias esvaziadas. Agora estão tentando hackear meus e-mails, minhas redes sociais, enfim, de uma certa forma, me caçar de algumas no âmbito social. A pandemia ampliou o número de usuários de aplicativos de bancos. Uma facilidade que deveria oferecer segurança e conforto tem atraído criminosos. Às vezes você mesmo já comentou sobre a sua senha em algum chat e você não lembra. Você pode ter colocado num bloco de notas, colocado num e-mail e aí também facilita a vida do fraudador. O Procon de São Paulo informou que notificou fabricantes de aparelhos e a Febraban pedindo explicações sobre dispositivos de segurança em cada aparelho. A Febraban esclarece que os aplicativos dos bancos contam com o máximo de segurança e nega registros de violação da segurança dos aplicativos. Mas a experiência do José Rui mostrou que não é bem assim. Após ter o aplicativo do banco hackeado, os bandidos limparam a conta. Ele fez boletim de ocorrência e notificou o banco duas vezes, mas teve o recurso negado. Então, ingressou com uma ação na justiça. A gente fica rendido, completamente rendido na mão dos bancos. O cliente que seria o produto principal do banco, a gente simplesmente não vale nada mais para o banco. Todas as camadas de proteção estavam ativas e mesmo assim houve o desfalque financeiro. É importante levar o caso às autoridades, acionar o canal de relacionamento do banco, eventualmente perqueria o seu provedor de aplicação que tenha ali algum acesso com a sua conta, com seus ativos digitais. Para dificultar a vida dos bandidos, as dicas são usar senhas fortes e sem informações pessoais, não deixar as senhas salvas no aparelho, nem usar SMS como segundo fator de autenticação. Quando você adiciona essas camadas de segurança, você acaba dificultando um pouco a escala do fraudador e faz com que ele desista, essencialmente, ou vá para um próximo chip, um próximo aparelho, em que as pessoas não tomaram as medidas protetivas ou de segurança que poderiam ter tomado. Então, vamos lá.